Olá bem pessoal vamos de Atom o gás do ecossistema Cosmos que pode ser melhor definido como um grande hub de blockchains bem gente a nossa grande cunha triangular segue com total vigência a gente estressou duas vezes aqui a aresta superior na no pump de nove de setembro e no pump de 17 de setembro chegamos a fazer algo acima de 16 depois a gente veio lamber a base dessa cunha triangular só que agora a gente tenta voltar a estressar a aresta superior na extensão que segue ali né nesse patamar atual ela tá em 15.05 15.06 a gente tá tentando superar a mediana do canal de keltner que tá nesse patamar atual em 12.50 12.60 se a gente superar 12.60 eu acho que agora a gente só para na altura da nuvem em 1360 se bater se conseguir romper vai bater em 14.77 que é a aresta superior da da cunha triangular na extensão gente não subestimem essa blockchain a atom na verdade é um hub de blockchains se a gente olhar aqui na atom scan todas essas blockchains foram construídas a partir desse hub dessa ponte inclusive a terra clássica aqui ó tá aqui a terra e a terra clássica são são pertencem ao ecossistema a atom vale muito a pena a gente ficar com um olho no gato outro olho no peixe é não colocar o win e em qualquer altcoin mas diversificar sabendo que essa é a base da web 3 serão esses ecossistemas polkadot kusama atom algo rende met que cujo que é o gás do ecossistema poligon então é sempre bom a gente ficar com um olho no gato outro olho no peixe manter o capital diversificado já que a nasdaq está morrendo agora caindo menos 1.50 boa parte dos dados e riquezas que trafegavam na web 2 em ios em Android vão migrar rapidamente para os ecossistemas da web 3 essa pavimentação institucional digital e regulamentar tá acontecendo sob os nossos olhos agora o primeiro-ministro britânico é um pro cripto é um auto proclamado defensor do mundo cripto e isso pode ter sérios redundar em sérios benefícios para o mundo cripto daqui a pouco eu volto com kusama vou fazer é vou fazer também xtz tesos avax o gás da rede avalanche e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco